Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta, é o menino Matheus vai cantar uma música bonita, daqui a pouquinho ele vai cantar a música do amado Batista, Lucas Marques também vai cantar, essa de táxi você sabe cantar Matheus, assim E essa aqui Matheus você gosta? Eu sou? É isso aí Matheus, daqui a pouquinho estamos De volta na Melhor 104,9928 Vamos preparar uma bate Tá horrível Aqui Lucas, vamos fazer diferente, vem, senta aqui pra me tirar foto Você também encontra recargas para celulares de todas as ofertas Se quiser tirar foto, pode tirar foto Tá ficando? Entendeu? Põe a mão no botãozinho, porque botão aí Tá, controlou Aqui né, sentiu que eu vejo É, pode tirar foto Rua Francisco Gibran 651 São Benedito Pensou em Buconieri, é ponto doce Doce Doce, doce, doce Aqui é a doce Bordados Gliciene Miguel Bordados a mão e feito com carinho e amor Bordados Gliciene Miguel Bordando toalhas de banho, panos e toalhinhas de bebê Presentei alguém especial com Bordados Gliciene Miguel Contato pelo nove 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 meia três cinco cinco oito nove Bordados Gliciene Miguel Branca de neve, algodão doce Uma delícia de algodão doce Algodão doce colorido, saboroso Uma delícia Sinto sabor da velha infância Branca de neve, algodão doce Rua Francisco Gibran 651 Bairro São Benedito E pelo telefone Nove nove oito zero 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 zero. Branca de neve, algodão doce. Melhor condição. Melhor condição. Melhor condição. Eu falei pro cara que é melhor condição, cara, vestido. A base para a sua construção. Olha lá, meu amigo. Ações, alvenaria e acabamentos em geral. Prestação de serviço. Constru Sólida, SFC. A base para a sua construção. Prestações de serviços em pedreiro, carpinteiro, armador, eletricista e bombeiro civil. Telefones 98451 3360 ou 990805 4198 ou 990145 9141 Constru Sólida, SFC. A base para a sua construção. Deus é Supremo Arquiteto e já enxerga em nós a construção que deseja identificar Constru Sólida. Sim. Vinte e uma horas e trinta e um minutos. Ó, gente. Ó, gente, hein? Ó, ó, ó. Vamos lá, Matheus, quer cantar? Vamos. Alô, pessoal, estamos ao vivo. Vai acompanhar nós aí. Vamos lá. E essa aqui, essa aqui é antiga aqui, Matheus, ó. Vai ser conhecê-la. Antiga e boa. Essa aqui é a Índia. Índia e o céu está vendo. Ó, Matheus, você sabe, hein? Vai, Matheus. Vai, Matheus. Vamos chamar o Gil Goma agora, Matheus? Vamos. Gil Gomes. Fala assim, ó. Vem pra cá, Gil Goma. Vem pra cá, Gil Goma. Vem pra cá. Vem pra cá, Gil Goma. Eu quero cantar a base batida. Olá. Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. É o programa do Comandante. Hoje, recebendo Lucas Marque, também Matheus, Locutor Matheus, o programa que tem oferecimento de Bombonieri.12, bordados Griciene e Miquel, também Branca de Neve, algodão doce. Também, custo sólida, prestações e serviço. Também, um grande abraço, lá pra Pizzaria Ebenezer. Pizzaria, Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Boa noite. Boa noite. Parabéns pra todos os meus amigos, pra todos os meus familiares, pra todo mundo aí que nos está acompanhando ao vivo. Ao vivo. Sabe cantar essa, Lucas Marque? Aquela musiquinha. Parabéns. 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 Tá de aniversário hoje, Matheus? Então, parabéns para todos. Aniversariante de hoje, né, Matheus? Diga um amém. Parabéns. Abra a porta, Matheus, pra chegar o ombro do baú. Abra a porta aí, Matheus, pra chegar o ombro do baú. Vem pra cá, Silvio Santos. Olha o Silvio Santos chegando aí. Vem, Silvio Santos. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Ah, 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 ih, ih. Ih, ih. Ih, ih, ih. Vai, quem quer dinheiro? Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Daqui a pouquinho a gente está da televisão. Vai, ah, ah, ih, ih. Que isso, Silvio Santos Chegou animado É o Silvio Silvio Santos, viu? Chegou aqui rapidinho Então agora vem pra cá Lombardi, vem pra cá Lombardi Lombardi Ok, patrão, daqui a pouquinho O quadro de olho na sua posta É com você Comandante Obrigado Tem alguma coisa? Tem De alegria Vamos sorrir e cantar Do mundo não se leva a nada Vamos sorrir e cantar Agora é com você, Lucas Marques Segura aí, vamos ver Vem aí o Faustão Vai lá, Faustão Ô, louco, meu Ô, louco, bicho Isso é coisa que eu dou Que isso Desculpa, ué Ih, ô, louco, meu Para, para, para tudo aí É o João Kleber das pegadinhas? Sabe fazer? É o João Kleber Para, 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 para Para, 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 para Para tudo aí E o Matheus sabe fazer? Alguma animação Alguma imitação, animação De cinema nenhum, né? Animação Ah, imitação, imitação E gato, quem sabe imita gato os dois? Vamos ver Não, gato os dois Um gato chorando Ah, não Um cachorro latindo Quem sabe? Ah, tem galinha também, né? Tup, tup Tup, tup Tup, tup Põe a música cobaia De Luana De Luana Prado Sim Tem, tem essa mesmo? Ó, alô, Vando Ó, alô, Vando Ouvindo nós Grande abraço a você, Vando Amigo nosso Abração para você Também tem participação do Matheus Matheus está participando Oi, meu amigo comandante E aí Quero mandar um abraço Meu amigo Luque está aqui Obrigado E pra você também, comandante Obrigado Que Deus abençoe você Ó, cortou Cortou, Matheus Continua, Matheus Amigo Luque está aqui Sim E pra você também, comandante Obrigado Que Deus abençoe vocês Bom sucesso pra vocês Bom sucesso pra nós Sucesso Deus abençoe vocês Xuxuxu Vamos então mais áudios Oi, Tio Ebo Oi, Daniel Eu sei imitar o gato Minhau, minhau, minhau Miau, miau, miau Gostei, Daniela Eu sei imitar o gato Miau, miau, miau Ah, Daniela Eu sei imitar cachorro O cachorro da Daniela Eu sei imitar cachorro A calma é risada, hein, Matheus, viu? Achei o pão mesmo Tem mais participações aí? Vamos ver, tem mais participações? Não, tem mais participações, não Aqui pra baixo, aí Matheus Oi Então você quer cantar Amado Batista? É Amado Batista Mas qual é o do Amado Batista? Princesa Adorni Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Essa aí quer cantar, Elson? Pode ser Pode? Então eu vou colocar secretária pro Matheus O Lucas Marques vai ajudar, Matheus? Dá, eu ajudei Se ele empacar, você desempaca aí Então vamos lá então Amado Batista Secretária É Uma música de sucesso na cantoria Do amigo Locutor Matheus Vamos lá, então Lucas Vamos lá, os dois agora Aí, para tudo, vai Vai, começa tudo de novo Eu quero que eles fazem o acompanhamento da música Aí Com letra Segura Aí fica melhor Segura Sucesso 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 Qualquer coisa está escrevendo aqui A letrinha Faleza 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 Minha cadeza E depois na sua sala ao lado Nostros teclados E coloque-os Na minha mesa Agora três cantando agora Está sempre muito sorridente Trata bem todos os meus clientes Para ela não é sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever no meu ofício Agora sim, pergunta Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária Às vezes penso em ser Digo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Ó Ao vivo parabéns Os cantores Lucas Marques e Matheus A dupla revelação do ano Vai lá o refrãozinho Está sempre muito sorridente Trata bem todos os meus clientes Para ela não é sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Agora sim, pergunta Secretária Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Por uma sede sexual Uma cobaia Uma cobaia Então Matheus Busca a música aí Matheus Está buscando a música Matheus Aí Vai batendo aí Matheus Digitando A música Cobaia Coloca ela para cantar agora Matheus Chama ela então Matheus Fala assim Vem para cá Ei Sabe cantar essa também Lucas Ao vivo Coluna Prado Alô Vanda Essa é para você Aqui no Jardim Panorama E toda a família Você tem um emprego Olha aí Qualquer coisa Que me mantenha perto de você Posso fazer Cafuné no cabelo Até provar seu beijo Pra ver se Arranhar Posso ser fiscal Do seu olhar Pisa falar Ela não tem letra não Não está no ar não Não está na live ao vivo É porque o Van está ouvindo É o Van está ouvindo Mas está na live ao vivo Está na live ao vivo Você acompanha É isso aí Ao vivo Vai lá Lucas Marques Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem Testa este amor em mim Quando for beijar alguém Testa este beijo em mim E antes de amar meu bem Testa este amor em mim Aceita esse emprego de cobaia E prenda minha vassa e não saia Aceita esse emprego de cobaia Não canta não, Matheus? Essa não, né, Matheus? Ao vivo e a hora certa, Matheus? Dá o 45 da noite Ó, agora o Lucas Marques vai dar a hora certa As horas agora, 9 horas e 45 minutinhos Muito bem Cantou bonito demais